Foi as quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de frio Então vi que chegou um mensageiro Avontado no muro, tordiu Apiou e me disse bom dia Meu bolso da bargana ele abriu Uma carta o rapaz me entregou E de novo amontou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa Vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho Foi chamar o vovô e o titio Mas cheguei uma pula de contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aquele campeonato Nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiros que manda convite Mora lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas nós temos o caboclo de brilho A peteca aqui do nosso lado Por enquanto do chão não caiu Quando nós chegamos no catira Mas vaco na hora sumiu Só cantemos uma horda de campeão E o sário que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Desistar violeiro famoso E as moda de nós engoliu O festeiro ficou pensativo E mordeu no cigarro e cuspiu Vocês dois dois caboclo batuta Quem falou pode crer não mentiu Teve algum que cantar experimentou Mas o peito falhou e a voz não saiu Nas viola nós vai de encomenda Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas E as moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja E o triste cantar do tesiu E agora com essa vitória Ainda mais nossa fama subiu E você não deve discutir E se viemos aqui Foi vocês que pediu Carreira e carreirinha